Esse mês a lei Maria da Penha completa 5 anos. Neste período, mais de 2 milhões de mulheres fizeram denúncias de violência doméstica. Depois da lei, o poder público tem investido também no acompanhamento das vítimas e na criação de casas de abrigo. Os dados são da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Esta mulher não pode mostrar o rosto. Ela tem 34 anos, dois filhos e há 3 anos é vítima de violência doméstica. Neste período, ela sofreu ameaças de morte, foi espancada e xingada muitas vezes e forçada a ter relações sexuais com o companheiro. Prisioneira dentro da própria casa, a auxiliar de cozinha parou de trabalhar e ficou proibida de ver a família. O ciclo de violência física e psicológica somente foi interrompido após o terceiro registro na delegacia. Hoje, ela e os filhos estão acolhidos em uma casa-abrigo, no Distrito Federal, pela segunda vez. Eu não quero nem pra mim nem pra todos, sabe? Porque violência eu sei que dói. Dói na alma, dói no corpo, fica na cabeça e a gente não esquece. Quem apanha não esquece. Quem bate esquece. Eu tenho uma filha já com 9 meses, então eu também sei que ela ia ser vítima. Por isso que eu saio de casa também, né? Segundo a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, a Casa Abrigo, que fica em local sigiloso, faz parte da estrutura recomendada pela Lei Maria da Penha, que no próximo domingo completa 5 anos. Com a legislação, o poder público vem se equipando para oferecer cada vez mais apoio e acompanhamento para proteger a mulher vítima e coibir a violência doméstica e familiar. Ao denunciar, a mulher é encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher, a Delegacia Especializada, e de lá, dependendo dos casos, se é um caso de iminência de morte, por exemplo, ela é encaminhada para um dos nossos equipamentos, como a Casa Abrigo ou a Casa de Passagem. Por meio da nossa equipe multidisciplinar, uma equipe formada por psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, e também com auxílio judiciário, nós fazemos acompanhamento dessas mulheres no processo. Pelo telefone 180, as mulheres podem denunciar casos de violência, ter orientações de como se proteger do agressor, e ainda mais informações sobre a Lei Maria da Penha. A ligação é para a Central de Atendimento à Mulher. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é nacional. Desde sua criação, a Secretaria de Políticas para as Mulheres já contabiliza quase 2 milhões de atendimentos telefônicos. Ficar com medo e encolhida no cantinho não vai fazer a situação dessa mulher melhorar. Então procure o Ministério Público, procure a Delegacia de Mulheres, procure o Serviço de Proteção à Mulher do seu município, procure conhecer o que é o pacto de enfrentamento à violência e denuncie a sua violência.